O guetaço! Abre o placar a equipe do Santos no noembo gasômetro. Uma roubada de bola, uma bola rápida, ele caminha pra área, ele encara a marcação, ele sai da marcação, ele enche o pé pra fazer o gol do Santos. Agora, o Peixe Elétrico tem um! Lucas Braga, o San Lorenzo, não tem nada, Elano. É como nós acabamos de falar, né? O juiz não costuma dar essas faltas.